São Bento Pequeno, São Bento Grande São Bento Pequeno, São Bento Grande Mestre forte, muito bom Que no céu tem três estrelas Todas três em carreirinha Uma é sua, outra é minha Outra vai ficar sozinha, camarada São Bento Pequeno, São Bento Grande Cavalaria, camarada São Bento Pequeno, São Bento Grande Cavalaria, camarada Baixinha nem se fala Vai ser lenda no futuro Corpo negro e alma branca Guarda chuva e separada Na sua idade já sessenta, camarada Todo mundo se encanava Na virada meia lua No martelo nem se fala Mestre, Mestre, camarada Mestre, Mestre, camarada Mestre, Mestre, camarada São Bento Pequeno, São Bento Grande Cavalaria, camarada São vento pequeno, são vento grande Cavalaria, camarada Cães de Quim, mestre, bimba Olha as festas que vem chegando Conceição lá no mercado Jogo de atola, toca Sem compadre pra jogar Vai, vai quem pode, camarada São vento pequeno, são vento grande Cavalaria, camarada São vento pequeno, são vento grande Cavalaria, camarada Camarada pastinha Mestre dos mestres Não precisa dizer mais nada Camarada bimba Mestre, bom e honesto Camarada, meu tio Camarada caissara Crioulo grande, sorridente e bom Quando não é ferido Camarada pra vocês, sua bengala Camarada, camafeu de Oxós Berimbau de Ouro Seu nome é lenda Verso e refrão da minha terra Camarada canjiquinha Da boca cheia de ouro O capoeirista do sorriso mais caro da Bahia Camarada pra todos os capoeiristas Que foram alunos, amigos E companheiros dos mestres de capoeira da Bahia Camarada, mercado modelo Que pena você ter pegado os poucos Camarada pra todo mundo Vamos embora, meu irmão Camarada, são vento pequeno, são vento grande Cavalaria, camarada São vento pequeno, são vento grande Cavalaria, camarada São vento pequeno, são vento grande Cavalaria, camarada São vento pequeno... Obrigado.